Música Naquele dia em que você foi embora O meu sofrimento foi triste demais Eu perdi até a noção das horas Dos dias, dos meses, perdi minha paz Bem de manhãzinha foi a despedida Quando aquela mala você carregou Pareceu fugir de minha própria vida Naquele momento em que o portão fechou Nossa casa triste ficou tão vazia Nossa cama fria e o meu coração Ficou em pedaços e você nem tanto Nem se importou com minha solidão Agora passados dez anos e um mês E você resolve me telefonar Pra dizer que com a outra que escolheste Já não és feliz para continuar Eu não tenho culpa se tu sofre agora Porém não implore, peço por favor Entrar uma vez vai ser sempre covarde E eu também não quero repetir a dor Confesso que amo-te ardentemente Mas também preciso me valorizar De tudo eu fiz para te ter presente Por isso não aceito você me humilhar Eu não tenho culpa se tu sofre agora Porém não implore, peço por favor Entrar uma vez vai ser sempre covarde E eu também não quero repetir a dor Confesso que amo-te ardentemente Mas também preciso me valorizar De tudo eu fiz para te ter presente Por isso não aceito você me humilhar Amém Amém Amém